E aí pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero pedir muito pra vocês ir lá na Twitch e me seguir twitch.tv barra gameassado Eu faço lives lá de games todos os dias, tá bom? Cola lá pra gente trocar uma ideia e bater um papo legal Agora a gente teve um lançamento bacana essa semana Rosa Horizon 5 A Microsoft anunciou aí no evento da E3 Um game, acredito que pouca gente estava esperando Eu pelo menos não vi nada, nenhum anúncio, nenhum vazamento Nada sobre esse game Mas o bom é que já temos gameplay, vamos conferir Os gráficos como sempre estão impressionantes Os gráficos do Forza é uma coisa à parte, né? Todos são muito lindos Esse game se passa no México O último Forza, o 4, se eu não me engano, se passava na Inglaterra, né? Esse já tem um diferencial bacana Muito legal isso, eles usarem cada game Um país, um local, fica com uma estética muito bacana A água é sempre uma coisa muito difícil de fazer no game Pelo jeito, pelo S-Trailer, tá bacana O Forza é um jogo mais de diversão, né? É um jogo tão simulador assim de corrida É um jogo bem arcade Tempestade de areia, bacana Um diferencial legal Esse ponto turístico, na realidade, ele existe no mundo real, tá? Vai ter vários pontos turísticos assim E vai representar muito bem no Forza 5 Eles foram no local real lá no México Tiraram foto de todas essas montanhas Para construir o cenário E é claro que o game vai ter Rei 3 Se ligado em todo o game E vai ter uma coisa muito legal Que eu quero conferir Que é um modo criador Como se fosse um modo criador igual do GTA Daquelas corridas malucas Você cria aqueles cenários fantásticos Isso vai ser bacana Isso vai ser muito show Quero ver De acordo com a desenvolvedora O game tem o maior mapa já feito de todos os Forza O mapa vai ter desertos Selvas Praias E até um vulcão No Xbox Series X Vai rodar em 4K A 30 FPS E no Xbox Series S Vai rodar a 1080p 30 quadros por segundo Mas uma vantagem bacana É que o game vai estar disponível No primeiro dia No Game Pass Então pra você que ainda não tem o Game Pass Corre pra aproveitar Pessoal, se você gostou Deixa o joinha aí E comenta embaixo Que isso ajuda muito O meu canal aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado E valeu! E valeu! E valeu!